Música Sinto um cigarro, olha por mim Sentado ao meu lado, toca-me assim Envergonhado, estou-me a sentir Posso estar farto, mas fico por aqui Há quem caiga, logo acima que eu volte Há quem fica, logo acima que eu volte Sou a sorte e o salto Sendo louco, tão louco, louco por ti Fico louco, tão louco, vai entre mim Música São claros os casos em que a montanha Para me cruzar São amos ceneiros Por vezes, então que vão Pelo seu corpo, o convite pra ajudar Música Sendo louco, tão louco, morro por ti Fico louco, tão louco, vai entre mim Música 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 Música